Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre um pesquisador americano que disse que está na hora de tirar os nerds do poder, né? Segundo ele, as pessoas como o Elon Musk e o Mark Zuckerberg não deveriam ter tanto poder de decisão e coisa e tal. Tipicamente, quem fala isso está sugerindo que o poder de decisão seja transferido para os políticos. Costuma ser muito pior, cara. Deixa o Mark Zuckerberg e o Elon Musk lá. Eles fazem um monte de merda, é verdade, mas fazem menos merda que os políticos. O cara tem alguns pontos interessantes aqui. Eu acho que ele quase tropeçou no negócio aqui, mas faltou ele entender um ponto fundamental. Essa notícia foi sugerida por Mataquilo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é uma entrevista com ele aqui da Folha de São Paulo e o Jeff Jarvis, que escreveu esse livro sobre os nerds e coisa e tal, ele estava falando sobre os parênteses de Gutenberg, né? E ainda não tem tradução para o Brasil, mas parece ser bem interessante. E ele fala aqui o seguinte, olha só. Percebi há algum tempo que o negócio da internet é matar o modelo de negócio da mídia de massa. Nisso eu concordo com ele 100%. Eu sempre tenho falado isso. A internet vai destruir... Não vai acabar. Nunca acaba totalmente a mídia de massa. Sempre vai ter jornal, vai ter rádio, vai ter televisão, mas vai perder muito espaço, né? A internet vai ocupar esse espaço da informação da mídia. Com isso também morre a ideia de massa. Olha o que eu falo da informação descentralizada e distribuída. Até aqui você tinha grandes divulgadores centralizados de informação que mantinham a sociedade toda andando mais ou menos no mesmo passo, com a mesma ideia. Agora você não tem mais ideia de massa, você não tem mais aquela coisa que é uma ideia que é compartilhada por toda a sociedade. Não. Você vai ter um grupo que compartilha aquela ideia, outro grupo compartilha outra ideia. Cada um tem a sua visão de mundo. Esquece esse negócio de centralização, de ter todas as ideias ali. E para entender isso, segundo ele diz, ele volta ao período do Gutenberg, porque o Gutenberg também causou uma revolução similar a essa na época dele. O Gutenberg foi um inventor da prensa, do livro impresso, como a gente conhece hoje. Hoje em dia parece uma coisa trivial você ter livros em casa, todo mundo tem um monte de livro aqui, mas isso é agora. Naquela época, livro era uma coisa muito cara, porque os livros eram copiados à mão. Os monges antigamente faziam aquele trabalho de ficar copiando livro a livro à mão e coisa e tal. Então os livros tinham um valor muito alto. As pessoas viam um valor enorme no livro. E isso gerava uma centralização da informação ainda maior do que a gente tinha na etapa anterior. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos meus lá no canal da Capsul Classic, que é o canal que tem os primeiros vídeos que eu fiz no YouTube, justamente sobre a teoria do narcocapitalismo, em que eu falava sobre essa questão da informação descentralizada. A informação naquela época era ainda mais centralizada. Então, por exemplo, naquela época, antes da invenção da prensa de Gutenberg, você tinha ainda a igreja com um poder muito grande. A igreja tinha um poder enorme. Por quê? As pessoas só tinham as grandes informações, acesso à filosofia, à metafísica na igreja. Era o padre falando que transmitia essa informação. Porque, lembra, haviam pouquíssimas bíblias. Não tinha bíblia à vontade. Essas bíblias eram copiadas à mão, uma a uma. Então, era uma coisa caríssima. O padre sabia, ele tinha a bíblia dele lá, ele tinha a informação. Mas as pessoas, a menos que fossem pessoas muito ricas, não tinham bíblias em casa. Ninguém tinha bíblia em casa naquela época. Então, as pessoas não tinham também como questionar o que o padre falava. Não tinham como interpretar de outra forma aquilo ali. Elas só ouviam aquela informação a partir do padre. Quando o Gutenberg fez a imprensa, ele criou os livros e rapidamente a coisa começou a se popularizar. Foi o rei James, lá na Inglaterra, que fez a primeira versão da bíblia, a bíblia do rei James, que é até famosa hoje, que foi em massa. Ele fez duas coisas. Primeiro, ele transportou do latim para o inglês e imprimiu em massa e permitiu que todo mundo tivesse aquilo. A bíblia em latim tinha um outro problema. Era uma fonte de poder também para os padres. Por quê? Porque os padres sabiam ler latim, mas a pessoa normal mal sabia ler inglês e ainda mais sabia ler latim, ou francês, ou a língua que falasse na região. Então, isso dava um poder enorme à igreja, que conseguia controlar a sociedade completamente com aquilo ali. O poder era tanto que a igreja era usada como o suporte do governo. O governo dependia da igreja. A ideia, o que justificava o rei ser rei, era o fato de que ele era ungido divinamente por Deus. Enfim, o que aconteceu com o Gutenberg? O cara começou a imprimir bíblia, as pessoas começaram a ler a bíblia e começaram a fazer perguntas. O padre falou isso aqui, mas o que está escrito aqui, na verdade, é uma outra coisa. E aí, você começou a ter a primeira parte da descentralização da informação. As pessoas começaram a se questionar essa coisa toda. E o resultado disso começou, primeiro, com a Revolução Protestante lá na Alemanha e com vários outros movimentos. Hoje em dia, você tem uma igreja que é muito mais consistente, uma igreja que é puramente voluntária. Você acredita na igreja? Se você quiser, se você não quiser. Naquela época, na época da Inquisição, meu amigo, se você não acreditasse na igreja, vai para a fogueira. Você é bruxa, se fosse mulher era bruxa, se fosse homem, sei lá o que era, mas era queimado do mesmo jeito. Enfim, hoje em dia, você não tem mais isso. As igrejas se transformaram em entidades éticas. Você só faz parte daquela religião se você quiser. E paga dízimo. Naquela época, o dízimo também existia naquela época. E era quase obrigatório. Se você não pagasse o dízimo, você não era da igreja. Agora, você pagando o dízimo, você paga se você quiser. Isso é perfeitamente dentro da ética libertária. Então, o que ele coloca aqui, ele passa por esse entendimento. Ele vê que as mudanças que aconteceram no momento em que a Bíblia começou a ter livro impresso, foi justamente isso. Foi a época do iluminismo. Os governos deixaram de ser absolutistas. Por quê? Porque a população deixou de acreditar que o rei era uma figura divina e coisa e tal. Passou a exigir que tivesse uma estrutura com o congresso e coisa e tal. Com o parlamento, uma estrutura legal de divisão de poder. Não é qualquer coisa que o rei manda que é justo, porque ele é o rei e coisa e tal. Então, justamente por quê? Porque a população passou a discutir as ideias, passou a questionar as ideias. Mas isso ainda era muito pouco. Agora, a gente está indo a um patamar além disso. Com a internet, tem muito mais discussão, muito mais coisa, muito mais ideia rolando. Então, eu acho que é aí que ele falha nesse entendimento dele. Porque o que ele coloca aqui é que, ah não, realmente isso levou 150 anos para o livro se consolidar no formato que a gente consegue hoje. Mas eu acho que a internet vai ser muito mais rápida, porque o processo se acelera muito mais rápido. E depois que colocar o governo controlando a internet, não quer dizer nada. Esse pessoal tem essa ideia de que o Elon Musk ou o Mark Zuckerberg controla a internet. O Elon Musk é dono do Twitter, ele controla o Twitter. O Zuckerberg é dono do Facebook, ele controla o Facebook. Eu já falei que isso é errado. Na verdade, a grande beleza da informação descentralizada é que as pessoas trocam informações entre si. Isso é que é o poderoso. É isso, é exatamente o equivalente na época do Gutenberg, as pessoas pegarem a Bíblia, elas mesmas e lerem a Bíblia. E começaram a se questionar o que está escrito ali, o que é aquilo e coisa e tal. E isso faz uma diferença muito maior. Porque o que faz o governo, o governo existe porque as pessoas acreditam no governo. A igreja existe porque as pessoas acreditam na igreja. No momento que as pessoas deixam de acreditar, a coisa não funciona. Não adianta você dizer que o governo manda a polícia na sua casa bater em você. A polícia não tem como bater em todo mundo. Não tem como. É porque a maior parte da população acredita. Tem um ou outro que nunca acreditou. Esse pessoal sempre existiu. Mas o grosso da população ainda acredita no governo, ainda acha que o governo é uma coisa sensível, uma coisa importante, talvez até uma coisa divina. Mas à medida que a informação começa a descentralizar, que as pessoas percebem a verdade, é natural que isso seja superado por um modelo mais parecido com o modelo da igreja católica. É o que eu acho que vai acontecer com o governo. Vai se tornar uma coisa voluntária. Você quer obedecer as leis do Xandão? Você quer obedecer as leis do Lula? Ok, é seu direito. Você paga o imposto lá, obedece as leis, é o seu governo. Se eu não quiser, eu não pago o imposto e não obedeço as leis. Pronto, resolvido o problema. Desde que todo mundo estabeleça a ética libertária como mínimo ético, para convivência pacífica, o resto cada um acredita na lei que quiser. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.